Em nome de Jesus agora eu vou te falar Do Deus Todo-Poderoso, leão da tribo de Judá Ele é o alfa, ele é o ômega Ele é o princípio, ele é o fim Ele é onisciente, ele é onipotente Ele é onipresente, ele é o Deus dos crentes Vim falar de paz e também de amor Seja lavado e remido pelo sangue do Senhor O sangue purifica o coração do pecador Ele quer te moldar e te fazer um adorador Se você acredita, então adore ao Senhor Se você acredita, faz barulho Jesus Cristo na minha vida mudou a minha história Me libertou das drogas, o mundo que eu vivia Hoje não vivo mais, graças a Jesus expulsou a Satanás O mundo não tem paz, o meu Jesus é mais É o Todo-Poderoso, é o príncipe da paz O mundo não tem paz, infelizmente O povo está cego espiritualmente Mas o cego de Jericó passou a enxergar Se vocês acreditarem, ele vai te curar Imediatamente, então vamos clamar Vamos minha gente, então vamos clamar Vamos minha gente, vai Filho de Davi Tenha compaixão de mim É só Jesus Cristo É só Jesus Cristo É só Jesus Cristo É só Jesus Cristo Faz barulho pra Jesus Isso aí é digno de toda a honra e toda a glória Valeu